Mas... A Karina aproveitou também e me mandou uma pergunta. Vinho na caixa é bom? Vale a pena? Sugestão? O que seria vinho na caixa? É literalmente uma caixa de leite com vinho dente. Ou naquela sacolinha. Famoso... Como é que é? Gum que chama, né? É o bag in box, né? O bag in box é uma caixa que dentro ele tem um... Uma sacola plástica. Um plástico diferente. Com uma torneirinha. Onde você aperta ali e tira seu vinho. Eu adoro, cara. Eu gosto por dois motivos. A Rebeca não tá aí pra escutar não, né? Então tá bom. Eu gosto porque eu posso beber a quantidade que eu quiser. Ninguém percebe o tanto que eu bebi. Essa é a primeira. Você não começa a empilhar a garrafa. Eu não começo a empilhar a garrafa. Então tipo assim, a minha tá... Não, ainda tô na primeira. Não tem onde olhar, eu tô na primeira, né? Então tipo, o bag in box é legal por isso. Mas não só por isso. Ele segura o vinho vivo ali dentro com todas as suas características. No mínimo por 21 dias. Então assim, se eu abrir essa garrafa e eu não beber ela hoje. E for beber ela amanhã. Amanhã eu já tenho outro vinho. Porque o contato do vinho com o oxigênio evolui o vinho. E isso 2, 3, 4 dias leva o meu vinho a uma oxidação. Que traz aqueles aromas de vinagre e tal. Isso não acontece no bag in box. Sem contar que a taxação de imposto pra bag in box é diferente. Então eu consigo pagar mais barato no bag in box do que na garrafa. Então hoje eu consigo comprar um bag de 3 litros de vinho a 79 reais. 3 litros de vinho. De um vinho legal. Então eu gosto bastante. Gostoso. Você sabe que quando eu fiz intercâmbio eu tomava esse negócio aí. Porque era muito, muito barato. Era tipo assim, 5 dólares, 10 dólares. Aí você tomava 3 litros de vinho. Todo mundo tomando assim no bico. Porque era todo mundo moleque. E aí era de comprar uma porrada lá. Mas eu achava que era um vinho meio ruim assim. Mas legal saber que tem vinho bom dentro desse tipo de coisa. E assim, não, não tem. E não. E assim, por que que é pouco consumido, né? Porque são poucos. Então a gente não tem um leque muito grande de escolha, né? Ainda são poucos no Brasil. Porque na Europa tem muito. E uma outra coisa é que assim, o brasileiro ainda gosta muito do glamour do vinho, né? Pegar a garrafa, fabricar o sacarrouro. Não tem glamour, abri a torneira, apertei e saiu o vinho. Entendeu? Então você perde esse glamour. É a mesma coisa da tampa de rosca pra rolha. Então entre o meu vinho ser fechado com uma rolha de sintética ou uma tampa de rosca, que é a screw cap, eu prefiro que ele seja fechado com a screw cap. Porque aquele material que foi feito, aquela rolha, eu não sei de onde veio. Pelo menos a tampa de rosca eu sei que é metal e acabou, entendeu? Hum. Tchau. Tchau.